E hoje eu não tenho trampo, acho que dá pra ver os caminhões varados ali, saiu só metade Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo Rapaz, estamos andando pelo meio das fazendas aqui no Japão, chama Hatake, pelo meio das plantações Vídeo hoje é no carro, segunda-feira cedo Rapaz, a previsão é de chuva forte hoje o dia inteiro Ontem já choveu bastante, sabe que foi reflexo do tufão que está vindo Esse tufão é o número 4, normalmente durante o verão todo Chegam a ter de repente 20 tufões na região aqui do Japão Alguns passam pelo arquipélago, outros desviam Por exemplo, eu nem sabia que estava no 4, eu não fiquei sabendo do 1, do 2 e do 3 Então o 4, o 1, o 2 e o 3 provavelmente desviou, se dissipou no oceano Mas o 4, ele está passando, ou vai passar muito próximo ao continente ou vai chegar a tocar o solo, né? Porque o tufão é formado no mar, geralmente lá pra baixo, tá? No extremo sul do Japão, lá pra baixo, de Okinawa, perto da Tailândia, Filipina, lá pra aqueles lados Lá é um lugar muito quente, né? Tropical mesmo, bem quente Aí se forma lá e sobe Então a linha que eu faria hoje foi cancelada E foi trabalhar acho que 4 caminhão Dos 9 ficou, não, foi trabalhar 5 Ficou 4 caminhão ali na firma Dos 9 foram 5 Que é outro tipo de serviço que hoje ainda Provavelmente é cascalho O que eu ia fazer é terra Terra com chuva forte não dá, né? E com vento ainda, ventania Ia virar uma lama E essa lama ia ser com o vento jogada pra fora do caminhão Ou escorrer por baixo da caçamba, sabe? Sujando o asfalto Então quando é trampo de lama com chuva forte De terra, né? Com chuva forte O serviço é cancelado Mas isso eu fui avisado na entrevista, sabia? Na entrevista, quando eu fiz Ele falou pra mim, né? Os meses mais fracos de serviço Do trampo de caçamba São os meses de calor Normalmente aí Meio 7, 8 e 9 Que são os meses que realmente Tá passando os tufões pelo Japão, né? Começa em maio na verdade Os tufões Na primavera Maio, junho Aí ele me avisou, né? Aí no inverno, no frio Aumenta o serviço Aumenta o serviço Porque acaba a temporada de chuvas E também porque começa a ficar mais fresco, né? Outono e inverno no Japão Então o pessoal que trabalha Exposto no sol Que é o pessoal pra quem a gente leva o material Não tem perigo de passar mal, né? Então agora no verão Não só por causa da estação de chuva Mas também Por causa de insolação Muita empresa aí já diminuiu A quantidade de serviço Pelo fato do calor O calor no Japão Mês de julho Principalmente agosto Que é o pico É extremo É muito quente É muito quente Então aí, ó Segunda-feira, velho Dormi cedo ontem Tô genki Tô bem disposto Bem animado Pronto pra encarar Uma semana de trabalho Me deram a folga na segunda-feira O problema não é dar a folga na segunda-feira O problema é o chefe me ligar E eu já estar na esquina da empresa Aí eu fui lá Falei, ah, chateou Chefe, eu já tô aqui na esquina O pessoal tá lá Ele falou, ah, o pessoal tá lá Eu vou lá fazer um Aissatsu Um Ohio Gozaimasu Bom dia pra todo mundo Bom dia em companhia Sortear um Playstation pra cada um E vou embora Aí ele ficou até feliz Falou, ah, legal Vai lá então Fala bom dia pra galera E descansa, né Aí o mais velho da firma Ali, o Senpai Tava falando pra mim Que ele é Senpai, tá Não é que ele é órfão, não Senpai no Japão Aí ensinando Nihongo nos vídeos Senpai é o veterano É o mais velho da empresa Mais velho que eu, pelo menos Com relação a mim Já é Senpai Então O Senpai tava falando Que quem trabalhou hoje Provavelmente vai folgar amanhã Pra quem folgou hoje Trabalhar amanhã, entendeu Vai fazer um revezamento Pra quem tá no Japão É esperto, tá ligado O ramo de autopeça O serviço tá fraco Infelizmente, né Eu acho que no Brasil Tá ruim de serviço também Tem uns especialistas Que vão falar que o Brasil Sempre foi ruim de serviço, né Não é só agora Mas estamos passando Por esse momento de crise E segundo especialistas A tendência é piorar, velho É piorar, ok A longo prazo aí Tá pra entrar uma crise Global Igual 2008 Pior do que a de 2008 De agora De meados de 2022 Até 2023 A galera tem que se controlar Financeiramente Pra não Passar perrengue Tá entendendo Então Esse trampo do basculante Ele é meio Instável agora Por causa de chuva Questões climáticas Porém Ele não é relacionado Com produção Automobilística Com autopeça É um trampo Mais estável Hoje No momento De agora Do que o Trampo de autopeça Certo Então Por enquanto Que está ruim Em outras áreas Tanto que eu fiquei Três meses aí Procurando serviço Que nenhum louco Só acha serviço ruim Que paga pouco E se trabalha muito Eu vou ficar aí Entendeu Ganhando pouco mesmo Mas pelo menos Tendo Da onde tirar O sustento Certo E é Um mês Fez um mês agora Certinho De empresa Já me acostumei ali E vamos Tocando o barco Não que eu queira Ficar ali Tá deixando claro Porque teve Sempre tem né galera Sei que 99% Cara O índice de aprovação Dos vídeos É incrível É impressionante 99% De like 1,2% De dislike Assim Pouquíssimas pessoas Que acabam Deixando seu dislike Ou seu comentário De hater Sabe Mas teve seguidor aí Esses tempos Essa semana Que eu nunca nem vi Falando Ah você tá no trampo certo Você é vagabundo E esse trampo Não faz nada Trampo que não faz nada É sei lá mano É ficar dormindo E olha que Pra ficar dormindo Você tem que ficar rolando Na cama De um lado pro outro Então é Enfim Realmente O trampo de caçamba O motorista Não desce do caminhão Já expliquei isso Em outro vídeo né Por isso que se paga pouco O salário Mas daí Chamar o cara De vagabundo E falar que eu tô Nesse trampo Porque eu escolhi E porque eu sou vagabundo Foi falta de opção Mesmo E quem me segue Seriamente Aí tá ligado Que por mim Eu tava numa carreta aí Gravando conteúdo da hora Pra vocês na carreta Mas eu fico muito feliz Com o feedback Com o resultado Né Com as respostas Com os comentários De vocês Relacionados a esses últimos vídeos Né No caminhão caçamba Realmente A minha vibe Tá melhor Mas não é pura E simplesmente Pelo trampo Né É Pra quem Tem acompanhado Aí sabe Que eu tô voltando Pra igreja Tô Entendeu Aos domingos Tô indo pra igreja Eu tenho me reconectado Espiritualmente Eu estava desconectado Sabe O sinal do wi-fi Tava fraquinho Do meu espírito Então Isso aí Tava Me deixando abalado Facilmente Abatido Facilmente E eu demorei Pra perceber Né Que Tudo tava dando errado Não era culpa de ninguém Nem de nada E E sim Do meu estado de espírito Então Eu Rapidamente Graças a Deus Eu percebi Na verdade A história é bem mais complexa Do que isso Mas eu não posso Infelizmente ainda De repente Talvez um dia Eu entre em detalhes Mas A coisa foi muito forte A A coisa foi muito forte No meu coração De falar Meu Tá ruim Vem que Vem pro meu colo Vem pra mim Que vai ficar melhor Entendeu Para de pensar As besteiras Que você tá pensando De desânimo De desistência Que não compensa não Já que você tá achando Que tá tudo perdido E que tá tudo ferrado Você não tem nada a perder Então vem pra mim Que Eu vou fazer tudo mudar Na sua vida E vai ser grandioso Eu tô ligado Que Diretrizes do canal Aí né Não discutir esporte Política E religião Eu estou falando De Deus Deus não é religião Beleza galera Sei que tem ateu Que me acompanha Eu espero que você tenha Um fundamento Científico Muito bom Pra Tudo que tem A sua volta Que não seja Uma coisa Realmente Mística E extraordinária Que é O ser superior Que é o nosso Deus Se você acha Que foi a ciência Que fez tudo É uma opção Sua Eu respeito Mas por isso Que eu tô falando Eu não estou aqui Discutindo Ou expondo Religião Certo Continua proibido Esse tipo de debate Nos comentários Falar Direita Esquerda Na política Ah Vai Corinthians Dá-lhe porco Não é o intuito Do canal Certo E Ficar com Debates religiosos Também Tipo Ah sou católico Ah sou espírita Ah sou budista Ah sou ateu Eu acho assim Todos nós Cada um de vocês Tem sua fé Certo A gente é movido a fé A gente tem que crer Acreditar em algo Mesmo que seja um objetivo A gente tem que Se focar em algo Pra motivar a nossa vida A nossa vida Ela é feita de motivação Sem motivação Você Sucumbe E você morre Certo Que é o que estava acontecendo comigo Eu estava morrendo lentamente Tudo dando errado ao meu redor E eu sem motivação alguma Certo Então ó Se você já assistiu esse vídeo até aqui É porque você está gostando do papo Você gosta do meu conteúdo Você me respeita E acredita em mim Certo Não Os que saíram antes E assistiram até o comecinho A hora que eu comecei E fala desse assunto Caiu fora É porque não tem muito interesse Nesse tipo de assunto Então eu vou Aproveitar a sua atenção Pra deixar um Na minha igreja No tipo de religião A gente fala que é testemunho Eu vou dar o meu testemunho Eu vou falar A respeito de algo incrível Que aconteceu na minha vida E isso Não tem relação Com eu ter voltado pra igreja Só pra vocês terem uma ideia Da minha fé E o porquê Que também isso Contribuiu Para que eu me reconectasse Não 100% ainda Mas estou em reconexão Sabe quando está rodando Loading Loading E você está ali Tentando se conectar E eu estou tentando Diariamente Eu vou expor uma coisa Muito íntima Pra vocês Certo Que Ninguém tem necessidade De saber Mas eu sinto A necessidade De falar Pra vocês Eu nasci Com problema de vista Ah Yudi A gente sabe Você usa óculos Tá Mas é de nascença O meu problema de vista Ok Eu nasci E só foi descobrir Que eu tinha problema de vista Depois dos 4 anos de idade Porque até então Achavam que eu era louco Porque eu trombava Nas paredes Falei Esse moleque Fica se jogando Nas paredes Por que Que ele fica se jogando Nas paredes Ou tá encapetado Ou é louco Aí eu acho Que foi uma visita Alguém mais inteligente Que meus pais Na época Falaram Já tentaram levar Esse menino No oftalmologista Leva ele no oftalmo Aí ele levou No oftalmo Viu que eu era Quase que cego Não enxergava Muita coisa não Era tipo 30 40% De visão Então eu trombava Nas paredes Era porque Eu não enxergava Não era porque Eu era louco Aí minha mãe Conta né Que colocaram Aquele fundinho De garrafa De coca-cola No meu rosto Que o óculos Era realmente Até hoje Ainda um pouco Espessa Densa Exalente Mas Mas na época Era muito mais grosso Eu não lembro Quantos graus Que era de Hipermetropia Que eu tinha não Mas era coisa De 12 graus Assim É muito forte Hoje eu acho Que é 4 4 e 5 4 e 5 Sabe 4.5 4.75 Mas era 12 graus Cara Né Então Eu De nascença Eu tenho problema De vista Certo O meu grau Estabilizou Faz muitos anos Só que eu estou Ficando velho E a tendência De qualquer um Que tenha Até do superman Tenha a visão De raio x Vai ficando Mais idoso Mais velho A vista Vai ficando Cansada Vai ficando Mais fraca Então O que está acontecendo E eu tenho Um problema maior Na minha vista Direita Minha vista Direita Mesmo Com óculos Sempre Não atingiu 100% De visão Mesmo Com óculos Para leitura Eu sou inútil Com a minha vista Direita Eu não consigo Ler Embaralha as letras Quem tem problema De vista Sabe do que eu estou Falando Né Fica meio Embaraçada As letras Com o olho direito Eu enxergo Carro Moto Enxergo tudo Só não consigo Leitura 0% de leitura Com o olho direito Com o olho esquerdo Eu sempre consegui 100% de visão Com a lente corretiva Com o óculos Certo Então eu vou tentar Resumir Para não ficar chato Maçante Mas é uma história Da minha vida Tá galera No Brasil Eu não tenho Carteira profissional Eu até tentei tirar Mas o meu país Me proibiu Meu país Minha pátria Amada Eles falam Que devido ao meu Problema de vista Meu sonho Era ser piloto De avião Eu não podia Ser piloto De avião Por causa do olho direito Se o meu olho direito Atingir 100% De visão Igual ao esquerdo Aí beleza Mas por causa do meu olho direito Eu não poderia ser Piloto de avião Muito menos de caminhão Então minha habilitação No Brasil Eu tenho Na época Era AB Carro e moto Está uso Obrigatório De lentes corretivas E vetada Atividade remunerada Eu não posso Ter carteira profissional No Brasil O país Do meu avô Cara Graças a Deus Me deu a carteira Só que aqui no Japão É assim Carteira De motorista Tem se eu não me engano A primeira Igual no Brasil A primeira Que é a provisória É um ano Depois você pega A definitiva Que pode ser De 3 a 5 anos Depende Da validade Do seu exame médico Eu tenho 22 anos Em Japão Devido ao meu Problema de vista A minha habilitação Sempre foi Validade De 3 anos No máximo A cada 3 anos Eles queriam Que eu fosse novamente Fazer O exame de vista Para saber Se melhorou Piorou Se eu estou enxergando Se eu não estou Tá Eu nunca peguei E 3 anos Passa rapidinho E é mó chato Ir renovar de novo E eu nunca tive Cara O privilégio De pegar 5 anos De habilitação Certo Enfim Vou resumir Eu renovei em maio Desse ano E eu estava com receio Eu fui no oftalmo Eu falei Meu eu sei o que eu enxergo Eu estou enxergando menos Estou mais cansado Mas aí o oftalmo Fez um monte Um exame profundo mesmo Fez um exame completo Falou A sua vista está normal Está saudável O seu grau não alterou É só cansaço mesmo O que pode fazer Lente bifocal Aquela para enxergar de perto E não sei o que Nananã Que vovozinho usa Eu falei Vixe mano Já? 45 anos Virar óculos de vovozinho Enfim Eu peguei E fui Fazer o exame de vista Cara Eu fiz uma oração simples 30 segundos 30 segundos Pedi para Deus Falei Meu Deus Papai Papai Intimidade com Deus Ele é seu pai Seu criador A intimidade é tudo Meu Deus O senhor sabe Que minha vista está mais fraca E eu estou com receio Eu sou de carne Eu sou ser humano Me ajuda Me ajuda a passar Nesse exame de vista Eu preciso Eu estava desempregado ainda Em maio Estou procurando serviço Eu dependo dessa habilitação Para o meu sustento Me ajuda A passar no exame de vista Em nome de Jesus Amém Cara Fiz assim Básica De coração Entrei para fazer o exame de vista Olha só o que aconteceu Já começa pelo olho direito Que é o que? Minha criptonita Meu olho mais fraco Olho direito Aqui no Japão Eu vou tentar colocar aí Para vocês verem como é É um Czinho Virado para cima Para baixo Para o lado Diagonal Nananana Nananana E pá Ele tampa o olho esquerdo Coloca você Eu mesmo com óculos Eu já falei né Não atinjo 100% de visão Acho que 50 60% Com o olho direito E embaralha 50 60% Para ver Esse fit prata Na minha frente Um caminhãozinho branco Eu estou com o olho esquerdo fechado E não estou mentindo para vocês Estou dirigindo normal Estou dirigindo Não estou? Então carro branco Vindo de frente Não dá para ver a placa dele Você entende? A letra embaralha mano Ficou uma letra em cima da outra É esquisito isso Eu não sei explicar Hipermetropia Chama o problema de vista Já com o olho esquerdo Mano Beleza 13,91 Se eu não me engano A placa do fit Dá para ver Certo? Então Já é de nascença O meu problema Eu me adaptei A viver Como super homem Com os dois olhos De raio x Só com o meu olho esquerdo 100% Entendeu? Já fiz capoeira Karate Jiu jitsu Piloto moto esportiva Faço curva deitando Raspando o joelho no chão Piloto caminhão Carreta O que for O que der na minha mão Dá um foguete na minha mão Que eu vou para a lua Parceiro Respeita Que eu sempre me esforcei Para dar o meu melhor Você está entendendo? E tem essa limitação Só que é um tipo de limitação Que eu nunca Expus Nem meus amigos Sabem? Nem meus familiares Sequer Por quê? Porque a pessoa pode ver Com uma fraqueza O cara não enxerga Com ele direito É o ponto cego dele Até quando eu lutava Eu jamais falei Para não ser Um triunfo para o adversário Realmente Meu lado direito É meu ponto cego Se o cara vier pelo lado direito Para me golpear Eu posso ter um reflexo Mais demorado Do que Pelo lado esquerdo Que eu enxergo 100% Você está entendendo? Então eu estou expondo Uma fraqueza minha Só para dizer Que Deus é poderoso Deus é maravilhoso O que aconteceu? Pá Tampou meu olho esquerdo Olho direito O cara falou Para que lado? Aparece só um Czinho Daquele lá Eu falei direita Outro São cinco Que ele pergunta Para baixo Esquerda Para cima Pá Ele já pegou minha ficha Falou Dá medo Você não acertou nenhum Você errou todos Ele nem quis Consultar meu olho Esquerdo Que é o 100% A hora que eu errei Todos com o olho direito Ele já falou Hum Carteira de carreta Ah Dá medo Não vai dar Não tem como Você ser motorista de carreta Sem enxergar nada Eu lembrei da oração Cara Eu falei Peraí Eu orei Eu tenho que Crer No que eu pedi Não adianta você orar Deus não vai chegar ali E falar Você está enxergando 100% Não filho Você tem que pedir Acreditar A fé é isso Você está entendendo? E Deus quer isso de você Que você creia Ele só vai fazer o milagre Ele só vai fazer o milagre Na tua vida Se você crer Ele só vai agir Se você permitir Ele não é um intruso Você quer que ele aja Ele vai agir Aí eu lembrei Eu falei Eu fiz a oração Eu recebo Eu creio Eu vou passar nesse exame Eu pedi pra Deus Estar aqui comigo Antes do cara Carimbar Reprovado Na minha Na minha ficha De exame médico Eu fui lá E meti a cara de novo Sem ele falar nada Aí eu peguei Já falei a primeira Pra cima Aí ele mudou Pra baixo Pra esquerda Pra direita Diagonal Pra cima Esquerda Aí ele mudou Polo esquerdo Eu acertei as 10 5 com o direita 5 com o esquerdo Ele pegou Minha ficha Carimbou Verdinho Aprovado E falou assim Você tá de brincadeira? O que foi isso agora a pouco Que você errou? Você errou Você errou A 5 E em seguida Você acertou A 5 Eu falei Eu acaranai Não sei Eu acertei Aí eu saí Dali vibrante Só que carteira profissional Tem que fazer um psicotécnico Ainda Que é um Pra quem tá no Japão É um teste De distância Pra ver se você Tem Reflexo De distância Pra dar ré No caminhão Pra estacionar Beirando alguma coisa Eu vou tentar Achar na internet Colocar pra vocês Verem qual que é Aqui no Japão Tem o digital Que é esse que eu fiz Que eu acho Que é o que eu achei Na internet Que é horrível Ninguém Nenhum dos meus amigos Consegue passar nisso aí Eu nunca passei É difícil de perceber A distância Da movimentação São 3 3 barrinhas A do meio Apenas fica indo Pra frente e pra trás Você tem que apertar Um botão A hora que as 3 Estão alinhadas Nesse digital É quase que impossível De perceber E tem um analógico Que é O analógico É de madeira É uma caixinha de madeira Com 3 madeirinhas em pé Aí dá pra você perceber Porque dá pra ver Uma sombra Dessa madeirinha do meio Então fica mais fácil De você ver Que tá se movimentando Então ali na autoescola Eles fazem Primeiro teste Nesse digital Quem não consegue Passar no digital Eles dão a chance De fazer no analógico Cara Eu entrei Depois de ter feito O exame de vista Pra fazer o exame Nesse digital E são 3 vezes Que ele pede Pra você apertar o botão Você tem que acertar De 5 Pelo menos 3 Né O exigido é 3 Mas ele dá 5 chances Pra você Veio Pá Veio Pá Veio Pá Eu acertei Nas 3 primeiras Parceiras Você acredita? No digital Mano Você tem Você tem explicação Pra isso? Eu pergunto Meus amigos ateus É científico isso? O que que é? Hã? É científico? Tem explicação? É sobrenatural Parceiro É sobrenatural Irmão Até aí beleza Passei Não passei? No exame de vista? Aí eu tive que assistir Uma hora de aulinha Lá Nã 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 Que enquanto Eles estão imprimindo A carteira de habilitação Aqui no Japão Sai na hora No dia Nessa uma horinha Que você está assistindo O vídeo ali Eles estão imprimindo A carteira Aí acabou Uma horinha de vídeo Eles dão a carteira Na sua mão Chamam você pelo nome Você levanta Da sua cadeira Pega a habilitação E vai embora A hora que eu peguei Minha habilitação Eu olhei e falei Beleza cara Tô habilitado Aí você tem que passar Por uma maquininha Onde você insere Sua habilitação Ela meio que Digitaliza ela Aparece numa tela Sua habilitação Bem maior assim Pra você conferir Os dados Antes de você ir embora Se o nome O endereço Nananã Data de aniversário Os dados Estão todos corretos A hora que eu vi Na tela grande Eu vi 5 anos De habilitação Vai vencer em 2027 Minha habilitação Eu falei Que Cara É incrível Irmão Eu falei O que Peguei 5 Depois de 22 anos De Japão Peguei 5 anos De habilitação Você não tem noção A minha alegria Parceiro Como que eu saio de lá Cara Mexido E olha Que eu não tava Nem pensando Em voltar pra igreja Ainda Isso foi em maio Eu voltei pra igreja Agora Foi no começo De maio Eu voltei pra igreja Agora Foi Começo de junho Um mês depois Eu voltei pra igreja Tá Mas eu saí de lá Mexido Já falei Caraca Velho Eu parei de orar Faz tempo Mas Deus Tá comigo Ainda Só que Então Esse é o testemunho Glória a Deus Cara Eu fiquei muito Feliz E eu sou Muito Eu sou Muito Muito Como é que Eu vou te dizer Eu não sou Religioso Cara Eu sou um cara Que acredita Muito em Deus É diferente De ser Religioso Você tá me entendendo Eu não sou Religioso Por isso que Eu detesto Discussão Religiosa Eu não sou Religioso Eu tô falando De um único Deus Tá me entendendo Então Baseado nisso Se você assistiu O vídeo até aqui Eu agradeço De coração Mesmo Imensamente De coração Eu te agradeço E Que eu falei A semana passada Ou retrasada Que mudariam Algumas coisas No conteúdo Do canal O que vai acontecer Vai continuar O conteúdo Raiz O conteúdo Que é o conteúdo A essência Do canal Você no Japão Mostrar Japão Pra vocês Falar sobre Japão Pra vocês Vídeos no caminhão Porém Porém Uma hora Ou outra Eu vou dar Um depoimento Um testemunho Desse pra vocês Contando sobre Algo especial Sobrenatural Algo divino Que aconteceu O conteúdo Vai continuar Vai continuar assim Entendeu Só que Espero Que é o que Eu tô pedindo Pra Deus Que ele me use Pra tocar vocês De alguma forma Não que eu vou virar O pastor Você no Japão Entendeu Mas que ele me use Pra transformar vidas Pra ajudar vocês Ajudar pessoas É o meu intuito É o meu Objetivo de vida A partir de agora Eu não quero ser Um Apenas um simples Youtuber Qualquer Eu quero ser O Youtuber Que vai fazer A diferença Na sua vida Você tá me entendendo? E eu espero Que aconteça isso Que de alguma forma Como eu já recebi Milhares Milhares Não foram poucos Milhares de comentários De seguidores Yudi Tava em depressão Assistir seus vídeos Me trouxe paz Me curou Yudi Eu tava na cadeira de roda Seu vídeo me ajudou Eu levantei Pra desligar a TV É brincadeira galera Mas teve milhares De depoimento De pessoas com depressão Pessoas pensando em suicídio Só que eu acabei Não comentando Nem expondo Que é coisa Particular e íntima Esse comentário Da pessoa Eu não vou expor Essa pessoa Você tá entendendo? Mas já teve Cara Sem eu Tá querendo Tentando fazer o bem Eu já consegui fazer Imagina se eu quiser Ajudar as pessoas Tocar as pessoas Sutilmente galera Confia em mim Eu não vou Encher o canal De vídeo De pregação De evangelho De Entendeu? Não vou ser um cara chato Não Confia em mim Peço isso Dá esse voto de confiança E Aqui é tudo brasileiro Esse busão Levando os brasileiros Pra trabalhar Beleza? Peraí que eu já termino De falar com vocês Oiê Vamos terminar Esse papo rapidinho Porque esse vídeo Ficou longo né Se você chegou aqui Meu amigo Tô muito feliz Muito obrigado E eu vou pedir Se você chegou Até aqui O final do vídeo Deixa seu comentário Se você chegou Até o final do vídeo Coloca a letrinha A Que seja Só a letrinha A No comentário Eu não tô afim De escrever Ild Mas coloca a letrinha A Mas se você está afim De fazer um comentário Sobre o conteúdo Desse vídeo Coloca Começa o comentário Com a letra A Espaço E escreve seu comentário Só pra eu saber Se você chegou Até o final Beleza? Eu peço isso Essa gentileza Pra você Então é isso Meu amigo Eu espero que Eu consiga Fazer o bem Em troca de nada Em troca de querer Te ajudar Através de um depoimento Meu Através de Exemplos Bons exemplos Através de uma mudança De comportamento Através de uma Fisionomia Diferente de uma Fisionomia Que tava Há um mês atrás Uma Fisionomia mais leve Engano o seu Se você acha Que eu não tô passando Por problema Eu tô passando Por um problema Gigantesco Na minha vida Que tem me abalado Emocionalmente Muito Mas que Essa Reconexão espiritual Tem me deixado Forte e leve Certo? Então é através disso Que eu quero Ajudar você Que tem esperança Ainda Tem um jeito E vem comigo Que nós vamos Caminhar junto Beleza? E vai continuar Os vídeos Vai continuar Os vídeos Formato original Vou fazer uma live Hoje Vocês já devem Ter assistido A live E Contem comigo Pra Tudo que vocês Precisarem Fiquem com Deus Que vocês Consigam Realizar Todos os seus Mais Profundos Sonhos Deus Deus abençoe A vida de cada um De vocês Torçam por mim Estejam comigo Nessa caminhada Que a gente vai Vai longe A gente vai longe Cara A gente vai longe Você não tem noção O canal vai crescer Parceiro Não é meu Não é meu Não sou eu Mas Tá patinando Dois anos Quatorze mil Inscrito em dois anos Demorou dois anos Quatorze mil só Mas você vai ver O deslanche Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Você que não tá sendo Tá sendo ingrato Agradeça a Deus Pela sua vida Beijão Amo vocês De coração Obrigado Tchau Você No Japão